Mas o embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde, Mbalá Fernandes, disse hoje que o espólio de Amílcar Cabral, que está depositado na Fundação Mário de Soares, vai voltar para a sua origem, ou seja, para a Guiné-Bissau. Fernandes falava à TCV, à margem da cerimónia de deposição da Coroa de Flores no Memorial Amílcar Cabral. O embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde é de opinião que deve estar a existir alguma falta de informação. Afirma que o espólio de Amílcar Cabral, que está na Fundação Mário de Soares, vai voltar para o sítio de onde partiu a Guiné-Bissau. Todos os espólios, da sua boa parte, saíram da Guiné-Bissau na época da guerra. Portanto, o Partido PSGC e o Governo da Guiné-Bissau de Transição assinaram um acordo. Aqui já podemos dizer e agradecer vivamente à Fundação Mário de Soares, no pessoal do seu patrônio, que já faleceu, por ter dado um tratamento especial a estes espólios. Bala Fernandes afirma que o embaixador da Guiné-Bissau em Portugal tem, neste momento, um mandato claro do Presidente da República e do Governo da Guiné-Bissau para tratar desta questão. Devolver o espólio de Amílcar Cabral à Guiné-Bissau. Neste momento, está-se a fazer um trabalho para devolver os espólios onde saíram. Portanto, para a Guiné-Bissau. Exatamente. Nesse caso, seria a Guiné-Bissau. E para Cabo Verde não viria nada? Não, não quero comentar isto, mas só quero dizer que existe um acordo entre os dois governos e o partido PSGC. Portanto, são acordos que devem ser respeitados. Neste momento, o Governo da Guiné-Bissau, também com o Governo de Cabo Verde, mas, em primeiro lugar, temos que respeitar a propriedade, ou o proprietário, assim se quisermos dizer, do próprio espólio, que é, pronto, saíram num contexto da guerra, ou de guerra, aliás, na Guiné-Bissau, no 7 de junho. Portanto, o Governo da Guiné-Bissau está a trabalhar nesse aspecto, para que os espólios e os arquivos sejam devolvidos à origem. O espólio de Amir Carcabral, que está na Fundação Mário Soares, constitui-se basicamente por documentos sobre o PAIGC, a luta armada, correspondências várias, fotografias e subsídios importantes sobre a vida de Amir Carcabral. Amir Carcabral, que está na Fundação Mário Soares,